É seu aniversário. Vamos brincar de pique-esconde. Você nunca vai me achar. Eu vou comer seus olhos e festejar na sua alma. Está frio como o Iclu. Bom dia. Está esquentando. Você está quente como uma panqueca na frigideira. Então, delicioso pode. Toma, cheque, você sabe! Toma, que você sabe! O que é isso? O que é isso? O que é isso?